Pessoal, vamos falar sobre o suposto relatório do TCU que teria dito que 50% das mortes não foi por Covid e coisa e tal. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente e Rodrigo1985. Um monte de gente foi o nome que o cara escolheu pra ele, tá? Enfim, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá aqui assistindo aos nossos vídeos e se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. O que aconteceu dessa história? Ontem, Bolsonaro falando pra apoiadores ali na frente do Palácio Alvorada, teria dito que havia um relatório do TCU dizendo que 50% das mortes registradas por Covid no ano de 2020 não foram causadas pelo vírus, né? Ou seja, ele tava batendo papo ali com o pessoal e falou isso. Não é meu, é do tal do TCU questionando o número de óbitos por ano no ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas diz que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Bom, enfim, aí depois o pessoal disse que é fake news, questionou o TCU, o TCU disse que não tinha nenhum relatório desse tipo, que não falava nada e coisa e tal. E no final das contas eu fui investigar esse troço e eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu descobri dessa história. Eu acho que na verdade jogaram uma casca de banana pra Bolsonaro e ele escorregou nessa casca de banana, porque embora de fato tenha um relatório do TCU que fala em supernotificação, no risco de supernotificação, em momento algum ele fala de 50% ou coisa assim, o que parece que foi feito ali foi justamente que colocaram uma continha ali com os números de mortes na transparência. Vamos entender o que que tá acontecendo nisso, né? Eu, sinceramente, tenho minha opinião sobre isso. Eu acho que sim, há muita supernotificação de casos no Brasil. Os critérios usados por prefeituras e governos estaduais, todos eles são isso. Se a pessoa morreu com um exame positivo para Covid, ela morreu de Covid. Então não importa se Covid foi a causa principal da morte dela ou se foi apenas algo que ajudou, tudo é contado como morte por Covid. Esse foi o critério que foi adotado. Na minha opinião, isso é um exagero, justamente porque tende a elevar o número de mortes acima do esperado, né? E embora subnotificação, pessoas que tenham tido a doença e não tenham avisado aos órgãos, subnotificação é muito comum em número de casos, de fato, o número de pessoas que pegou Covid provavelmente é muito maior do que o número oficial que tem aí, mas no caso de morte, eu não acredito em subnotificação, porque se a pessoa morreu, tem todo um processo de emitir certidão de óbito e coisa e tal, que é muito difícil simplesmente ninguém avisar nada para ninguém. Ao passo que você pegar a doença, você pega a doença. Eu fui um caso desse, ninguém ficou sabendo, eu só fiz o teste depois que eu já estava curado, que eu fiz o teste, para ver que eu tinha os anticorpos, mas um monte de gente como eu pegou a doença, ficou em casa, se cuidou, não teve nada, acabou, foi embora, né? Então, certamente, o número de casos de Covid certamente são subnotificados. Agora, o número de mortes por Covid é outra história. A minha visão é que são supernotificados justamente por essa questão de você, por regras das prefeituras estaduais e municipais, se a pessoa morreu com um teste positivo para Covid, assume-se que ela morreu de Covid. E isso, embora seja um critério que foi adotado amplamente, é altamente questionável, né? Tem vários casos que vocês lembram, de pessoas que, teve uma cidade no Piauí que falou que comemorou o primeiro caso de morte por Covid, o cara teve um acidente de moto, mas aí testou positivo para Covid e morreu de Covid. É uma coisa realmente complicada isso daí, né? Então, vamos ver o que a TCU falou, né? Teve realmente um relatório do TCU, o número é esse daqui, são vários relatórios, esse documento aqui mostra vários relatórios, e se você procurar aqui por supernotificação, tem algumas opções aqui, mas eu acho que a interessante é essa daqui, em que eles comentam que, considerando que o item tal do acórdão é utilizar a incidência de Covid como critério para transferência de recursos com base em dados declarados pelas secretarias estaduais de saúde, pode incentivar a supernotificação do número de casos da doença, havendo necessidade de validação pelos gestores federais dos dados informados. Então, o que o TCU está falando aqui? Deixa eu aumentar aqui a visão, para vocês verem a frase deles aqui. É uma coisa que é mais ou menos óbvia, né? A gente já tinha apontado isso, mas evidentemente que o fato de que os recursos para Covid foram distribuídos em parte, né? Tem uma distribuição ali, uma parte foi com relação ao tamanho do município, uma parte foi com relação a qualquer outra coisa, e uma parte foi com relação ao número de casos de mortes por Covid, né? Então, com base nos dados declarados pelas secretarias, pode incentivar a supernotificação do número de casos da doença, havendo necessidade de validação pelos gestores federais dos dados informados. Embora ele fale aqui casos da doença, o que você vai ver lá é que realmente são as mortes, né? O caso seria o mortes da doença, mortes pela doença. Então, tem mais aqui no final, supernotificação. Ele fala basicamente a mesma coisa várias vezes aqui, tá? Então, no final das contas, o que ele coloca aqui é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Que você tem o incentivo pelo Estado e pelo município de dizer que tem mais casos, que tem mais mortes daquela doença do que de fato existe, né? Então, no final das contas, isso daqui é tudo o que o TCU fez. O que o TCU falou foi isso, olha só. Existe a possibilidade, existe um incentivo para supernotificação e é importante que exista validação pelos gestores federais dos dados informados. Então, que deve haver uma validação pelos gestores federais dos dados informados. O que o TCU fala é só isso. Ele não fala em momento nenhum que houve supernotificação, ele não fala em momento nenhum que foi de 50% essa supernotificação ou de qualquer outro valor, né? O que eu achei por aí também, circulando em alguns lugares, foi esse tipo, essa paginazinha aqui solta, mas que embora tenha escrito aqui Tribunal de Contas da União, você pode ver que não tem muito a ver com o Tribunal de Contas da União. Está aparecendo aqui que realmente não é algo que tenha sido feito pelo TCU. O que me parece, na verdade, é que alguém, com base naquele acórdão que a gente viu lá, que falou justamente, pode gerar supernotificação, a pessoa resolveu fazer aquela conta de pegar a variação de óbitos por ano, fazer a extrapolação para quanto teria sido o número de óbitos por ano no ano de 2020, e assim chegar a que, na verdade, houve apenas 115 mil óbitos apontados como doenças da pandemia, e, na verdade, teriam outras causas mortes. Agora, é muito importante notar, isso daqui não foi feito pelo TCU, tá? A parte do TCU é só esse parágrafozinho aqui, que é aquele parágrafo que eu falei isso aqui. Quem escreveu esse resto aqui, quem fez essa conta, eu não sei quem foi, não dá indicações suficientes nessa página de que tenha sido alguma coisa. O que me parece que foi, foi algum auxiliar do Bolsonaro, talvez até querendo ajudar a coisa, fez essa conta aqui e botou para o presidente, ele achou que tudo isso daqui era do TCU, e falou isso como se fosse um resultado do TCU. O que me parece que aconteceu foi isso, né? Mas o que está claro aqui é que, pelo menos eu não vi também nenhum relatório do TCU que tenha dito que foi de 50% o número de... que seria menor 50%, o que há, de fato, é relatórios do TCU falando sobre eventual supernotificação de casos, porque, no final das contas, se você olhar aqui, você tem em algum momento aqui a distribuição dos recursos. Aqui, os valores transferidos foram 24% dos recursos com base na oferta de leitos de terapia intensiva, 31% com base no critério populacional, ou seja, municípios com mais população ganham mais, e 44% com base na taxa de incidência de Covid, conforme dados relatados pelas secretarias estaduais de saúde. Então, ou seja, no final das contas, o que ele está falando aqui, e isso é uma coisa que está ficando clara aqui para mim também, que, na verdade, refere-se justamente a casos e não mortes. E se for isso, então, realmente, aí está totalmente errado, porque eles ligaram casos aqui com, nesse caso aqui, com mortes, né? E, como eu falo, o meu ponto é claro, eu acho que morte há supernotificação, sim. Casos, não. Casos, eu não tenho certeza. Casos, provavelmente, não há. Provavelmente, há até subnotificação em termos de casos nos estados e municípios. Então, nesse caso aqui, realmente, eu acho que foi aquilo que eu falei, jogaram uma casca de banana aqui, fizeram um relatório meio enviesado, confundindo casos com óbitos, e Bolsonaro acabou indo na onda, achando que isso daqui era do TCU, e, no final das contas, não tem nada a ver realmente, né? Então, só para concluir essa história, de fato, o Bolsonaro falou isso, mas até aqui eu não vi, né? Pode ser que surja, em algum momento, um relatório realmente mostrando isso daí, mas o que a gente tem é isso. O que teve o relatório é justamente falando sobre supernotificação de casos, e isso, de fato, é uma coisa que precisa ser investigada, porque, como o TCU falou, é lógico, se você vai receber dinheiro conforme um número que você mesmo gera, o seu incentivo para inventar esse número lá em cima é muito grande, né? É só óbvio isso. Se foi feito ou não foi feito, eu não sei. O que aconteceu em seguida foi justamente essa confusão de casos com óbitos aqui, e essa conta aqui que fizeram com o portal da transparência, que, embora seja uma conta, que eu acho que tem alguma razão de ser realmente, eu sinceramente acho que o número de mortes total é menor do que esse divulgado pela mídia, não sei quanto, mas certamente tem o fato de você notificar qualquer morte com Covid como morte por Covid, evidentemente vai levar isso a um certo exagero no número, mas, de qualquer forma, isso daqui, em tese, não afeta a distribuição no caso dos recursos, porque é com base na taxa de incidência de Covid, ou seja, na taxa de casos de Covid, não de mortes por Covid. Então é isso daí. Foi bola fora do Bolsonaro essa. Pessoal, só para complementar esse assunto do TCU, eu já tinha terminado o vídeo, já ia publicar ele, mas aí eu vi essa notícia, eu achei que era importante incluir ela nesse vídeo para ficar claro o assunto. O próprio Bolsonaro disse que errou e falou basicamente o mesmo que eu falei aqui nesse vídeo, que, na verdade, o TCU, ele só falou preocupação sobre supernotificação, não falou que havia realmente esse tipo de coisa de supernotificação, disse que foi um equívoco, coisa e tal, enfim. No final das contas, é basicamente o que eu falei, né? Porém, ele confirma que acha que há supernotificação de mortes, como eu também já falei no meu vídeo que eu também concordo nesse aspecto, há supernotificação de mortes, mas, de fato, não está isso num relatório do TCU. Como a gente falou, o relatório do TCU contém apenas a preocupação com uma possível supernotificação de casos, que é diferente de mortes. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.